Meu filho, essa canção Estou cantando pra você Te amo tanto, tanto Que não dá pra descrever Você com seu sorriso É tudo que eu preciso Pra não desistir Enquanto Deus me der Força e saúde pra lutar Você pode ter certeza Que um dia eu chego lá Quando você ainda está comigo Além de filho é um amigo Que eu posso contar Filho, vederti giocare é um regalo Mio filho, vicino magia responsabile Mio orgulho, avere uma joia Tanto preziosa como você I tuoi occhi Vedo brillare Mentre canto Adoranti Pieni di ammirazione Eu ti tengo Que estretto no profundo do meu coração Fim tanto Dio Mi dá Força e Salute per lutar Puoi estar seguro Que um dia eu chego lá Sai que quando somos unidos Oltre que um filho, sei um amigo Sul quale posso contar Sul quale posso contar Filho, vederti giocare É um regalo Mio filho, vicino magia responsabile Mi orgulho, avere uma joia Tanto preziosa como você I tuoi occhi Vedo brillare Mentre canto Adoranti Pieni di ammirazione Pieni di ammirazione Eu ti tengo Qui estretto no profundo do meu coração Teu filho De minha brincadeira é um presente Meu filho Tão responsável pra um menino Me orgulho De ter a joia preciosa Que é você Teus olhos Que eu vi brilhando quando canto Agradeço Pela sua admiração Carrego Você comigo dentro do meu coração Jaime Solução Comunicador de imprensa